Olá pessoal, estamos aqui na MT 2018, a maior feira do segmento de construção da América Latina e uma das maiores do mundo. Estaremos aqui de hoje até quinta-feira com máquinas e soluções para os desafios do seu mundo real. E temos uma novidade, fomos escolhidos pelo público com uma marca com maior índice de satisfação e fidelidade de clientes em 2018. Entre as novidades que trouxemos para a feira este ano, temos duas máquinas conceitas. Essa, a Case 580N Accessibility. Voltada para pessoas com mobilidade reduzida, a Case 580N Accessibility conta com uma plataforma de elevação que permite ao operador o acesso simples a cabine, promovendo mais uma oportunidade de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E abrindo as portas para a conectividade, temos ainda o primeiro equipamento de construção com conexão sem fim, a Retro Case 580N Wireless, com diversos comandos centralizados no tablet, reforçando a inovação da marca. Seguindo a nossa completa linha de produtos, trouxemos também as escavadeiras CX-220C Long Reach e a CX-240C Mescavator. O trator de esteiras 2050M, as líderes de mercado W20F e 621E, a motoniveladora 865B e a Skid SR200.